Eu tô aqui numa padaria recheada de coisa gostosa, essa hora da manhã abre o apetite, né? Eu sou aquela que não abre mão do meu pãozinho francês com um cafezinho preto, molhando ele ali de preferência. Agora, o pãozinho, ele é o preferido do pessoal, não tem jeito, olha só, aqui tá recheado de pãozinho, só que ele também anda nas alturas, isso por conta do aumento de preço de vários produtos, incluindo a farinha de trigo, né? E o Procon Goiânia fez uma pesquisa em vários estabelecimentos da capital, 29 produtos foram pesquisados e apontou aí que o pão francês tem uma variação grande de preço, ele chega a ser encontrado, o quilo dele, né? Entre 6 reais até 16 reais, esse tem sido o valor aí do pãozinho francês. Como eu disse, a farinha impulsiona esse aumento, a farinha que já vem há um bom tempo, né? Elevando de preço, aqui a gente tem vários itens também feitos com farinha, tem o salgadinho, tem o bolo e tudo também precisa, sabe do quê, do Juliana? Da margarina. A margarina teve também um aumento considerável e ela pode ser encontrada entre 3 reais e 59 centavos até 8 reais aquela de 500 gramas. Agora, um outro ponto que vem elevando os preços aqui dos produtos da padaria não tem muito a ver ali com a matéria-prima, mas sim com as embalagens. Eu estava conversando com a dona aqui desse estabelecimento que a gente está, as embalagens estão em falta, plásticos também, o papel para fazer a embalagem. A gente tem aqui as caixas, olha só, ela me disse que está tendo muito problema com os fornecedores porque não tem essa matéria para poder embalar os produtos e isso acaba elevando o preço, né? Está em falta, o fornecedor então vai repassar um preço maior aí para o estabelecimento. Juliana, agora, tem notícia boa também, teve queda no preço, por exemplo, do leite. O leite aí que chegou até poucos dias atrás a 5 reais no período de seca, né? Ele está sendo encontrado nos supermercados a 3,69 reais nessa média aí. O açúcar também teve uma queda pequena de preço, mas já ajuda em algum ponto e já já eu volto aqui da padaria, vou conversar com a dona do estabelecimento para saber como que eles estão fazendo para não pesar tanto para o consumidor, Juliana.